Desculpa, Rasa, mas eu acho que eu não entendi direito o que você quis dizer. Eu vou te explicar melhor a minha proposta. Essa é a moeda comemorativa do meu aniversário de 10 anos. Poucas pessoas no mundo a possuem. Nossa, mas é uma joia muito valiosa. Eu não posso aceitar. Eu ficaria ofendida se você recusar o meu presente. Pede coração. Se você aceitar o meu convite, vai ser tratada como princesa no meu país. Eu te ensinaria a jogar xadrez. E o William poderá ser seu preceptor também. Olha, Rasa, eu não posso aceitar esse seu convite. Eu só tenho minha família, os meus amigos. Acho que eu não seria feliz vivendo numa terra estranha. Você entende, né? É. Como príncipe, eu sou obrigada a entender várias línguas. Economia internacional, negócios estratégicos. Mas de garota eu ainda não entendo nada. E parece que eu nunca vou entender. Paulista, não desliga, não. Laura? Você ainda está por aqui? É o que parece, né? Eu vim tirar umas fotos. Você tem ficha? Tenho. Ah, então tá. Me avisa aí quando você terminar. Tá bom. Você ainda vai conhecer mil mulheres antes de escolher aquela que vai ser sua esposa, Rasa. Você promete que um dia desses vai me dar aula sobre as mulheres? Eu não sou muito experto nesses assuntos, não. Eu acho que ainda tenho muito o que aprender sobre esse tema tão complexo. Agora, por exemplo, eu estou me sentindo completamente perdido. Não sei o que eu devo fazer pra ficar com a mulher que eu amo. Bem, se você quiser, eu te empresto a atender pra você se encontrar com ela. Ah, eu tenho uma dica especial pra você. Um truque que o amigo brasileiro me ensinou. Se você não pode comprar uma mulher, você deve conquistá-la e levá-la embora com você. Será que esse truque funciona? Comigo não funcionou. Mas quem sabe dá certo com você, quem é mais velho? Esse lugar é mágico, Ilha. Yacobar, esses lugares são bem reais. Tadinho do Hassan, preparou tudo isso só pra conquistar a menina que lhe ama. E agora essa tenda maravilhosa é somente nossa. E eu quero aproveitar ao máximo esse tema. e eu quero te dizer uma coisa sobre o nosso futuro. Não. Não, William. Eu... Eu já sei muito bem o que você vai me dizer. Você vai dizer que tá chegando a hora da sua partida, não é? Não precisa se preocupar comigo, não, viu? Eu já sabia desde o primeiro instante que esse momento ia chegar. Ah, eu não tenho o direito de te cobrar nada, não é? Então, cabe a mim não deixar que a nossa história acabe aqui. Eu quero que você case comigo, Joana. Você é a mulher da minha vida. Eu quero que você case comigo, Joana. Eu quero que você case comigo, Joana.